Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilidade né? Acho que o ambiente no Atlético, muito tempo que não tava tão tranquilo, porque a reta final da temporada passada foi bem conturbada e a gente começa essa temporada invicto, acho que tiveram até algumas atuações ali que incomodaram um pouquinho mais mas acho que os últimos dois jogos o Atlético mostrou uma certa evolução, então nenhuma grande preocupação com esse início de campeonato paranaense que o Atlético se mantém invicto, que o Atlético se mantém se impondo contra os adversários, a gente entende que a gente tá num momento de teste tanto que do elenco principal basicamente o Andrei e o Cauã não foram testados, o resto a gente tá vendo Danielzinho, Babi, Jader, Julimar jogadores que se é pra ter alguma oportunidade ao longo da temporada tem que ser nesse primeiro momento de campeonato paranaense mesmo só que eu tô sentindo uma tranquilidade tão grande e olha que a gente ainda tá nessa movimentação de reforços né alguns reforços chegando essa semana, como foi o caso do Peterson, como foi o caso do Lucas Dior o Mastriani tá prestes a chegar nessa mudança né, de Belo Horizonte pra Curitiba mas tá tudo tão calmo, tudo tão calmo, que eu tô querendo um pouquinho de emoção cara, nesse início de temporada vocês não tão não? De ver um timezinho mais pro titular do que a gente tá vendo até agora? Um time que a gente olha e a gente fala, puta esse time poderia entrar em um jogo de campeonato brasileiro? Porque eu acho que a gente não tem nem todo mundo à disposição né, por exemplo, o Léo Godoy ainda não tá 100% à disposição você tem a questão do Lucas Esquivel ainda com a seleção, o Mastriani tá nesse processo, vamos ver não sei se ele vai poder jogar, acho que até pode, afinal tava jogando pelo América mas ainda tem uma posição, outra que o Atlético não tem todo mundo ali vai ter o retorno do Cristian, vai ter o retorno do Pedro Henrique voltando de suspensão essa semana pô, será que não tá no momento da gente testar esse Atlético principal, testar algo mais encorpado? porque eu entendo que o campeonato paranaense é pra botar os jogadores meio lado B do clube mas eu acho que também em algum momento é importante você tirar os jogadores do elenco os mais relevantes e botar num nível de desafio que é acima do treino não que o campeonato paranaense seja, ai que desafio pro elenco principal do Atlético mas você muda ali a rotação do treino né, o treino é treino e o jogo é jogo você vai aquecer como jogo, você vai concentrar como jogo, você vai ter pré-eleção você vai ter ali a conversa com os auxiliares, a conversa com o próprio Osório você tem um climinho ali todo diferente e acho que é importante até pros jogadores nesse começo de temporada ir adquirindo o ritmo porque assim, não dá pra acreditar que os jogadores titulares do Atlético estão em ritmo de jogo alguns jogaram um pouquinho mais, outros jogaram um pouquinho menos mas ritmo de jogo, eu acho que a gente só vai ver esse time atingindo mesmo na reta final do mata-mata do campeonato paranaense mas pra atingir, eu acho que tem que começar em algum momento e acho que o próximo jogo, Cascavel né, um bom jogo é um dos principais adversários do Atlético nesse campeonato estadual um dos principais projetos do interior do Paraná e a gente pode escalar um timezinho um pouquinho mais completo por exemplo, Bento no gol acho que não tem muito mistério que o Bento ainda é titular em relação ao Léo e olha que eu gosto muito do Léo, acho o Léo um goleiraço mas Bento num patamar acima a gente soube essa semana que o Bento continuou recebendo propostas nessa janela era uma informação que a gente não tinha a Nádia Mauad trouxe mas acho que até o Bento sair do Atlético ele vai ocupar essa posição de goleiro acho que vem fazendo um bom início de temporada os gols que o Bento acabou sofrendo nada foi responsabilidade dele e voltar a ter essa melhor versão do Bento que a gente não viu no segundo semestre do ano passado o segundo semestre do ano passado foi um Bento que mais atrapalhou do que ajudou vamos ser sinceros aqui então, ter o Bento ali no gol do Atlético querendo ou não, passa uma segurança passa uma tranquilidade de ter um dos melhores goleiros no futebol brasileiro defendendo a tua meta aí a defesa a gente pode dar uma inventada, tá? na defesa, por exemplo com o que a gente tem à disposição é importante deixar isso claro se fosse pra botar o time estular eu jogaria com Thiago e Gamarra eu quero ver essa zaga sendo testada, tá? eu acho que essa zaga os dois juntos merecem ser testados queria ver o Coedio pelo lado direito e eu queria ver o Cauê pelo lado esquerdo que também é único e repito acho que a gente precisa avaliar um pouquinho melhor principalmente na questão do passe e as atuações do Vinícius Cauê e acho que o Coedio na minha visão ele tá na frente do Madison hoje o Coedio oferece mais que o Madison apesar do Madison ter dado duas assistências nesse começo de ano vem sendo um jogador bem participativo nos principais lances do Atlético, né? mas acho que o Coedio é mais incisivo tem mais capacidade de criar oportunidades tem mais capacidade de interagir com os outros jogadores sabe? até pela qualidade técnica que eu acho que o Coedio se sobressai ao Madison então eu montaria essa defesa então Bento Coedio Thiago pelo lado direito como era, por exemplo, em 2018 que você tinha o Léo Pereira pela esquerda e o Thiago Heleno pela direita e você bota o Vinícius Cauê pelo lado esquerdo eu tô doido pra ver esse meio campo titular, né? porque na minha visão meio campo titular do Atlético é Eric, Fernandinho, Christian e Isabelli ah, Thiago, mas você vai jogar com quatro jogadores no meio campo vou jogar com quatro jogadores no meio campo acho que até pela iniciativa do Osório de falar que quer ter a bola quer se defender e quer atacar com a bola quanto mais jogadores nesse setor vital que é o meio campo, né? que é onde controla ritmo controla transição você consegue ter essa retenção de bola maior é importante você ter superioridade numérica por ali e então, Eric e Fernandinho acho que ainda a nossa dupla de volante titular apesar de vários poréns que a gente vem tendo Fernandinho fisicamente não entregando o que já entregou o Eric, tecnicamente apesar dos últimos jogos do Eric terem sido mais consistentes eu também acho que o Eric ele vive um momento de oscilações consideráveis, né? mas ainda acho que a nossa dupla de volante nossa melhor dupla de volante possível e na frente você ter dois jogadores que podem formar uma grande dupla, né? eu falei desde a temporada passada que o sucesso do Atlético em 2024 passa muito por essa dupla de Christian e Zappelli porque eu acho que são dois jogadores muito complementares que se somam que se ajudam e são jogadores que são fundamentais pra equipe ter qualidade de passe ter finalização de fora da área ter essa criatividade mais perto da área possível pra fazer essa bola chegar ainda melhor pros atacantes fazer essa bola chegar ainda melhor numa zona de finalização então eu vejo o Christian um jogador um pouco mais discreto que o Zappelli, né? eu vejo o Christian mais como um... eu sempre faço a comparação, né? o Bernardo Silva o cara que vai te entregar tudo e às vezes você nem vai perceber quanto o Christian tá aí te entregando porque é realmente tudo que ele te oferece passe curto passe longo finalização de média distância entrada na área capacidade de jogar na entrelinha capacidade de buscar essa bola capacidade de transição é muito completo o pacote Christian, né? e nada de lá ele, tá? e nada de lá ele e o Zappelli que é esse cara cerebral que é esse cara desequilibrante que é esse cara que tem passe e tá cada vez mais participativo tá cada vez mais ativo nesse jogo do Atlético acho que cada vez mais as histórias do jogo do Atlético passam pelo personagem Bruno Zappelli tendo muita qualidade desde a bola parada até uma enfiada de bola em profundidade até um passe como ele deu pro Babi na jogada do gol contra o Oceanorte o Babi entra na área o Zappelli bota a bola como se fosse com a mão no peito do Babi assim e o Babi faz um belo domínio também vamos dar certo o que é de César mas o passe do Zappelli é o famoso passe desequilibrante, né? então acho que os dois se ajudam muito ali de alguma maneira e na frente eu gostaria de ver vai até ter um vídeo sobre, né? Canóbio e Mastriani jogando juntos o Atlético historicamente joga com dupla de atacantes, né? então assim por que não dessa oportunidade dessa dupla de atacantes uruguaios se entender se complementar também o Canóbio de muito mais mobilidade explorando profundidade buscando cruzamentos buscando essa assistência e o Mastriani controlando a área acho que talvez o Mastriani seja o reforço que o torcedor do Atlético esteja mais na expectativa de ver até pra resolver de vez esse problema do Atlético ser um time arame liso resolver esse problema de vez do Atlético ser um time pouco eficiente na hora de finalizar a gol e o Mastriani acho que agrega muito nesse sentido e o torcedor eu acho do Atlético até pelo histórico de grandes atacantes que o clube tem eu acho que ele vai se apegar muito ao Mastriani se o Mastriani obviamente entregar o que ele está prometendo gol, gol e gol então assim ainda tem Diório ainda tem Peterson ainda tem outros jogadores o próprio Benítez que eu acho que precisa de minutagem nesse início mesmo então assim tem jogadores que podem entrar nessa rotação mas eu Thiago acho que já está na hora acho que é importante também nesse processo de preparação dar esse gostinho de jogo e está na hora da torcida também entender que o Atlético não é um Atlético de Julimar de Jader de Danielzinho tem uma grande atuação tem uma atuação de goleada tem uma atuação impositiva beleza pessoal quero saber a opinião de vocês o que vocês acham vale a pena botar time titular não vale a pena botar time titular deixa o comentário aqui que eu quero saber bastante a sua opinião tamo junto é nóis e óbvio a gente vai tentando mesclar time titular no jogo depois descansa no outro aí vai pro clássico time titular e depois descansa no outro até pra antes do clássico contra o Curitiba o time também já ter se encontrado o time já ter se conectado de alguma maneira que a gente sabe que é bem importante valeu pessoal tendo junto heróis